Sonetes para mobilar a casa do seu interior. Não podem destruir Shakespeare, não podem destruir a língua russa, não podem destruir o facto de sabermos decor o que Pasternak nos deu. Cândida disse que quer decorar um livro. Quero dedicar o tempo de revisão que lhe resta a decorar um só livro. Um livro que fique guardado na sua memória. Um livro que possa ler mentalmente quando os olhos lhe falharem. E afogo os olhos pouco afins ao pranto. Afogo os olhos pouco afins ao pranto. Perdi os que a morte entra a responder. Chora do dia mar, serrada à tana. A visão que se põe e não responde. Enquanto vocês comem, eu vou... Enquanto comem o Shakespeare, eu vou ler a segunda carta que descobri ao George Steiner. Largou o livro e imediatamente um outro caiu nos braços. Montaigne, chega aqui, disse o Capitão Beatty. Os dedos de Montaigne fecharam-se como lábios. Apertou o livro com um furor selvagem, com uma súbita demência contra o peito. Chora quem não busquei e me sustento, gastando-lhe tempo em penas publicada. Assim que dez pessoas sabem um poema de cor, não há nada que a CIA, o KGB ou a Gestapo possam fazer. Esse poema vai sobreviver. Fim de citação. Fim de citação. Obrigado.